Estamos entrando em Toronto agora Nossa, eu amei aqui, gente Foi o lugar que eu mais gostei Gente, é muito lindo aqui Eu tô apaixonada Simone falou que é a Copacabana de Toronto Ai, gente, eu me apaixonei nesse lugar Achei coisa mais fofa Já estamos perto de chegar em casa Ai, que delícia que foi o nosso dia Bom dia! Começando mais um vlog aqui no canal E hoje nós estamos no carro Estamos entrando em Toronto agora nesse momento A gente mora uma hora e pouquinho de Toronto E a gente veio aqui passar um dia A gente vai fazer várias coisas aqui Vai ser muito gostoso o dia de hoje Tá um sol lindo lá fora E a gente tá indo agora lá no High Park Que é um dos pontos principais de Toronto É um parque principal Pra gente conhecer E não só pra conhecer Como a gente vai entregar os livros Que a gente, das pessoas daqui de Toronto Que compraram Eu tenho, acho que, uns 20 livros pra entregar Que eu fiz dedicatória Tudo bonitinho E aí, depois de entregar esses livros Eu vou encontrar com a minha amiga Simone E a família dela E a gente vai fazer um piquenique bem gostoso E depois desse piquenique a gente vai fazer um tour pela cidade Então vai ser bem legal A gente não conhece Toronto Porque, assim, a gente veio, acho que três vezes pra cá Já vai fazer um ano que a gente mudou aqui pro Canadá E a gente chegou no final do verão Então a gente veio uma vez no final do verão Porque a gente tava assim, né? Quando a gente mudou de lugar A gente tava mudando de casa A gente ficou um mês só arrumando mudança e tal E aí logo veio o frio Então a gente não conseguiu aproveitar Porque daí no inverno a gente não quis passear, né? E aí depois veio o corona Então a gente não conhece Não conseguiu explorar a cidade, sabe? Então a nossa amiga Simone Ela se ofereceu de fazer um tour, assim, rápido Pela cidade Pra gente ver alguns pontos principais Não vai dar pra ver tudo, obviamente Mas pra depois a gente ver quais que a gente gostou mais E aí depois a gente pode voltar com mais calma Explorar um pouco mais Então é isso que a gente vai fazer Tô bem animada Estamos com todo mundo aqui no carro O Josh aqui, né, neném? O Noah tá ali também E o papai Que tá aqui dirigindo a gente, né? Gente, estamos aqui no High Park E olha que lugar mais lindo É um parque enorme Enorme, 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 enorme Gente, tá só no comecinho do parque E a gente vai fazer um piquenique aqui Né, Noah? E vai fazer um piquenique, filho Gente, é muito lindo aqui Eu tô apaixonada Olha os esquilos, filho Tem esquilinhos Ele entrou, ele subiu na árvore, filho Gente, tava o esquilinho brincando com ele Muito pertinho dele Coisa mais lindinha Mas aí não deu tempo de pegar a câmera e mostrar A gente tava muito perto Aqui Ih, subiu Foi pra lá É o esquilo, filho Aqui tem outro, ó Vai lá ver o esquilinho Vai lá ver ele Correndo atrás, o esquilo corre embora, né? Aí, ele fugiu, filho Ele não quer, ó Ele tá lá Lá em cima O Noah gostou também, né Noah? Tem lá, Noah? Olha ele afontando lá em cima Gostou, Noah? Gostou? E a gente vai fazer um piquenique com os nossos amigos Vamos ver isso pra vocês Ai, tô com uma fome Oi, filho É o papai, filho? Nossos amigos aqui Tá todo mundo aqui Oi, digam oi O que vai ter de bom, hein, Simone? Ai, não sei O que você trouxe pra nós Vocês vão ver, surpresa Olha a nossa mesa de piquenique, então Olha só Temos melancia Morango Enroladinho Enroladinho Receita da franja Olha só Que é pra não dar erro, né? Não dá erro E eu fiz a torta Uma torta de liquidificador de atum Fiz o meu brownie também E esse aqui é um cinnamon roll, né? Cinnamon roll Olha que delícia, gente Nada mal, né? Um piquenique assim Chiquérrimo A Tiocha já tá aí, ó Tá gostoso, filho? Bom A Noah também tá papando Tem alguém que dormiu Nossa, tá dormindo um soninho gostoso A gente tá aqui no meio da rua Tamo indo pro estacionamento A gente fez nosso piquenique Que agora a gente vai Dar um passeio Fazer um tour com os nossos amigos Ai, eu tô muito animada Que vai ser muito legal A gente vai conhecer um pouquinho da cidade Ai, eu comi tanto, gente Mas tanto Vocês não imaginam Foi tão bom E entreguei os livros pra todo mundo Foi super legal Ai, só gente querida, né, gente? Só tem gente querida Que me acompanha Cada vez que eu encontro alguém Eu só me certifico que isso é verdade Realmente Foi só muito legal Foi muito bacana Ai, agora eu vou lá Também tava querendo tirar uma sonequinha Quem sabe no carro eu dou uma cochilada Que nem o Noah aqui Gente, uma gracinha aqui, né? Olha que bonitinho Os vasinhos de florzinho Uma gracinha, né, gente? Olha só Toronto, ó Tá de parabéns Bonitinha a cidade Só que aí, gente Ninguém usa máscara aqui, né? Que coisa Engraçado Que lá em Berry, onde eu moro Todo mundo de máscara Em todos os lugares Não é pra você entrar nos lugares Todo mundo de máscara Aqui não Aqui ninguém tá de máscara não Olha, aqui é um outro lugar Uma pracinha E aí tem esse prédio aqui Olha que legal, gente Com essa pintura E aí tem o outro lado Que a gente tem Isso aqui é os fundos do prédio A gente vai lá na frente Vou mostrar pra vocês Olha, a gente teve que fazer Uma paradinha básica Nessa loja aqui Que a Simone falou Que é bem legal Tem várias coisas de Canadá Opa, já tem álcool em gel aqui Com licença De graça a gente não recusa Olha, que chique, gente Vem o spray assim Adorei Bem legal, né? Olha só As coisinhas aqui Sabe que eu tava querendo Umas forminhas de gelo Diferente Ou forminhas de picolé Não que eu vá comprar nada Porque eu desci Do carro, o Lincoln ficou Com as crianças lá E não trouxe nem carteira Só pra olhar mesmo Ai, que linda essa xícara Bem linda Nossa, eu amei Aquela ali também, Canadá 3 dólares Até não achei ruim não Olha que gracinha Essas forminhas de picolé De melão De melancia, quer dizer Muito fofa, hein? Amei Tem umas coisinhas muito legais aqui Ó, esses aqui também Ó, de unicórnio Forminha de picolé Os organizadores Alô, mãe Tá me assistindo Parte dos organizadores É com ela Umas coisinhas legais Gente, a Simone tava falando Ela tá com vergonha Quer dar uma de tímida agora Gente, fala pra vocês Vocês querem ver a Fran Não querem me ver Não Ó, então tá bom Olha aqui, ó Esse mercado Segundo a Simone É um mercado Mais, olha lá Número 1 Mercado de comida Do mundo Olha, gente Só que tá fechado Tá fechado E eu vou ter que vir aqui Fazer um vlog pra vocês E mostrar pra vocês Porque eu vou ter que vir aqui Ver o que servem aqui Porque eu fiquei muito curiosa É tipo um mercado público, assim Dizem que é maravilhoso, né? Muito bom Muito bom mesmo Olha aí Fechadinho mesmo, gente Não vai dar Olha essa vista, gente Não é a coisa mais linda? Esses prédios bonitão assim Nossa, tô achando bem lindo Aqui, gente Olha só Esse aqui é um prédio bem famoso Bem bonitinho Clássico pra tirar foto Aqui em Toronto Eu vou fazer a minha foto Porque, né? Mas, olha Eu tô encantada com a cidade Tá de parabéns Assim, muito fofinha Muito organizada Limpinha Só que ninguém tá de máscara Mas tudo bem Olha que gracinha, gente Que gracinha E a gente tá indo na fonte Dos au au Tem vários au auzinhos Ai, que bonitinho Só não tá funcionando, né? Não tem água Mas olha que gracinha Todas as racinhas de cachorro Olha Tem beagle Já tô vendo Tem pug Que gracinha A fonte dos au au Ó, o legal é que todos os cachorros Estão olhando para o osso, gente Todos estão olhando pra cima Lá em cima tem o osso Não é legal? Gostou, João? Gostei Você gostou? É? Linda Noah Acordando, gente Vamos lá? Vamos lá conhecer Toronto? Vamos, João João Vamos Vamos, Josh Vamos lá ver a gente O Josh já se apaixonou Pela de tia Se apaixonou Agora a gente tá indo Na plaquinha Onde tá escrito Toronto Que fica em frente A prefeitura Aqui é a antiga prefeitura Ah, ó que lindo, gente Antiga prefeitura Tô descobrindo isso agora Ai, que lindo Dá a mãozinha pra titia Vamos dar um pulão Um, dois, três e... Olha só Então aqui é um lugar famoso Pra tirar voto Com a placa de Toronto E aqui diz que no inverno Eles fazem pista de patinação Nesse lugar aqui, né Onde tem essas aguinhas aqui Era tipo um laguinho mesmo Só que eles desligaram E era uma fonte de águas e tal Só que agora Não tá rolando muito turismo, né Então eles desligaram Mesmo assim Eu achei legal Josh atirando foto Com o João Que bonitinho Ó, filho Olha lá pra titia Titia tá tirando foto aqui Quem é esse bonitão de óculos? Quem é? Ai, que lindo Tá de óculos, Noah O Josh Tá atrás da pombinha, filho Tá pegando o passarinho, filho? É a pomba Olha gente, aqui estamos dentro do campus da Universidade de Toronto Nossa, o bom é que o vidro do meu carro tá bem sujo Mas tudo bem, deixa eu abrir aqui Agora sim Dá pra ver que beleza de lugar Olha que lindo esse prédio Bem lindo, hein Então gente, aqui ó Dentro da Universidade você tem a vista pra torre, né Essa é a torre mais famosa que tem aqui em Toronto Só que aí, o que aconteceu? Por causa do corona Eles botaram essa grade aqui E não apararam a grama Mas aqui, segundo a minha amiga Simone É um gramadão E aí você pode fazer piquenique Ficar aqui, né Relaxando Enquanto olha essa vista bem bonita dos prédios Deixa eu tentar subir aqui Não dá É, vocês vão ter que ver pela grade mesmo Mas é bem bonito Eu gostei Achei bem legal Bem legal E o campus aqui, ó Que lindo Ó, que bacana Fala aí, João Faz a propaganda do seu canal aqui no YouTube Gente, assiste os vídeos, tá Pra aprender de Jesus Você vai aprender muito E tomara que você segue, tá Êêêê Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo Pra você conhecer o canal do João Que ele conta historinhas da Bíblia pra crianças Inclusive eu e o Josh, a gente vive assistindo Aqui, gente, olha só A torre Uhul O meu sonho É jantar no restaurante que tem aqui em cima Viu, Lincoln? Olha só, gente A gente veio pra... Como é que é o nome desse parque? Aqui é a Lakeshore, né? A Lakeshore, tá Aqui é o Garden Aqui tem uns showzinhos ao vivo Show de jazz Olha que legal Música ao vivo No verão sempre tem Ali é tipo uma arquibancada, tá vendo? Sim Aí embaixo dessa árvore fica os cantores Que legal E aqui fica os nossos barcos O meu e o da fã O meu tá aqui, gente Isso Cadê o maior? O meu... O seu é o maior de trás Aquele grande ali, ó Aquele ali é o meu Ali é um restaurante, aquele barco maior Ai, que legal, gente Um restaurante E tem um restaurante, um barco Que você pode... Que ele fica navegando, né? Não acredito É, ele vai navegando pelo lago E você vai jantando e tal Ai, que chique Deve ser bem baratinho também Ai, que lindo, gente Música Toroco Já, a Simone falou que é a Copacabana de Toroco Copacabana de Toroco, ó Olha só A praia, gente De biquíni não tô vendo ninguém Mas tudo bem Essa é a praia Só que aí você olha assim Não dá pra ter acesso na água É só areia mesmo Só pra você ter a ideia da praia, entendeu? Mas é a ideia mesmo Mas... Tamo aí, gente É praia de lago, né? E bem gelada Tem uma pessoa de biquíni, sim O Josh já se apaixonou pela titia E ele quer porque quer ir na água, né? É água demais Pra andar de barco É o barco, filho? E aí, Nanô O que que você achou? O Nanô já tá irritado Ele quer ficar andando no chão Eu deixei ele na graminha Agora Quem que segura no copo? Quer mais? Ó Você vai ficar aí no chão? É isso mesmo? Aí, o que você tá fazendo? Olha que legal, gente Essas... Eles criaram essas ondas aqui Ó, que legal Aí o Lincoln trouxe o patinete Tá andando de patinete Agora eu tô com inveja Joshua 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 Vem pra cá, filho É a água Ele tá apaixonado na água Isso, filho Vamos lá Vem cá agora Olha lá o Joshua Indo lá junto com a titia Ó, ó, ó Gostou Noa gostou Vai lá, Noa Vai lá Chegamos aqui no distrito de destilaria Que é um lugarzinho muito gostosinho Cheio de restaurantezinhos, ó Tá vendo que o pessoal tá sentadinho aí Tomando seus cafés e etc Bem gostosinho aqui, hein Achei muito fofo A gente tá procurando um banheiro público, na verdade Vamos ver se tem algum aberto Mas dizem que aqui é bem lotado É porque não tá lotado por causa do corona, né Que eu tô achando ótimo, gente Que quanto mais vazio, melhor Mais gostoso é Menos aglomeração, né Ai, gente Parece que eu tô me sentindo num filme de época, sabe Ou então na Europa Tô andando assim Nas ruas de... Como é que chama aquela cidade? Florença Parece isso Nossa, eu amei aqui, gente Foi o lugar que eu mais gostei Esse distrito aqui Muito fofinho Muito gostosinho de caminhar aqui Olha, gente Que lindo Tem essa plaquinha aqui com love E é todo feito de cadeados Olha que lindo Os cadeados do amor Ai, gente Eu me apaixonei nesse lugar Achei coisa mais fofa Uma gracinha aqui Vale super a pena Você é meu amorzinho Você gostou? Papai acabou de trocar uma fralda monstruosa Daquelas que suja o bode Tá no roupa no meio, Davi? Toda habilidade, né Trocando ele no colo Tem que ser, né Olha isso Tô acostumada a trocar fralda em pé Porque não deixa mais trocar fralda em deitado A gente vai aprendendo Gente, o sinal de criança feliz Sabe qual que é? É isso aqui, ó Mostra, filho, o pé Mostra o pé, Diocha A meia furou, gente Porque ele tá de pé no chão E a calça tá toda furada Ele quer entrar no carro Quer porque quer Você quer entrar no carro? Tem que pedir pro papai Ó, ó a meia Ó a meia Ó a situação, gente Ai, gente Tá a coisa mais linda Olha A gente tá voltando pra casa agora Olha que bonito que tá Agora já é 8h10 E ainda tá o sol forte aqui, né Tá lindo O Joshua está completamente capotado aqui atrás Gente, vocês ficam falando do cinto Ele fica arrancando Não importa o quanto a gente aperta Ele dá um jeito de arrancar E olha, gente Criança feliz é isso, ó Rasgou a calça Rasgou a meia E a gente fica feliz Porque a infância é bem aproveitada Noa tá aqui atrás também Né, nho-nho? O Lincoln falou Se não rasgou a calça É porque não viveu Não é? E é verdade E a gente foi um dia tão gostoso Tão bom, gente Nossos amigos Como eles foram queridos Assim, no último grau De levar a gente em tantos lugares hoje Olha, deu uma canseira, sabe A gente deu uma canseira pra eles E foi um dia muito gostoso Muito bom mesmo Fiquei muito feliz Agora a gente tá voltando Eu tô com dor de cabeça Porque eu não tomei muita água E eu evitei de tomar água Porque não tem quase banheiro público, sabe E a gente conseguiu encontrar um só Então eu fiquei evitando De tomar água Opa, só na cara Pra não precisar ficar usando banheiro E daí agora por causa disso Tô com uma dor de cabeça enorme Faz o que, né Agora a gente vai chegar em casa A gente já tá comendo o resto do nosso piquenique A gente comeu aqui no carro Então não precisa nem dar janta pras crianças Olha, o Noah já tá cansado também Precisando dormir Agora é só chegar Dar banho nas crianças E botar elas pra dormir O Josh já tá dormindo, né Então é só Vai ter que acordar ele Mas já estamos perto de chegar em casa Ai, que delícia que foi o nosso dia Ó, aqui chegou em casa E tá tomando banho Nhonô também? Que delícia É a hora de lavar E acordou em suave, né Eu realmente gosto tanto de lavar a cabeça Lavar a cabeça do nhonô Lavar a cabeça do nhonô Tá chateada porque acordou, né filho Acordou, né Passando aqui no carro Gente, olha que gracinha, né A Dani Uma pessoa que eu conheci também Que me acompanha E a gente já fez amizade Ela foi lá retirar o livro e tudo mais E ontem foi o aniversário do filhinho dela E ela deu a sacolinha com os presentinhos Que ela deu na festinha E um pedaço de bolo Que ela fez de morango com brigadeiro branco Tá uma delícia Comi um pedacinho O resto eu vou deixar pra amanhã E uns brigadeiros e beijinhos Gente, não é uma coisa mais fofa? Ai, gente Fiquei tão feliz Que delícia Amanhã, ó Vai ser meu café da manhã Isso aqui Maravilhoso Enviaram vários presentinhos O Joshua já brincou Veio um carrinho O Joshua já amou Veio aqui um monte de coisinha Muito fofo Veio até pão de mel, gente Que delícia Quanto tempo tem que eu não como pão de mel Ai, eu adoro Que delícia Fiquei tão feliz Na hora que eu vi o pão de mel Meu olho brilhou Que eu adoro Tem um monte de coisinha Ai, tem o sapato do nhonô Que eu coloquei junto aqui Fizeram umas coisinhas E uns brinquedinhos que eu já tirei pras crianças Eles amaram Nossa, obrigada, Dani Amei Só tem gente legal que me acompanha Eu fico impressionada Só tem gente legal Eu acho muito legal isso Nossa, demais Gente, eu acho que eu vou ficar por aqui Porque a minha dor de cabeça Tá assim, ó Latejando a cabeça Tá forte, sabe? E eu tô mega cansada Agora já é nove e doze E eu vou tomar meu banho, gente Deitar Porque a noite já meio que acabou Mas o dia foi muito gostoso Ai, todo final de semana Daqui pra frente Eu quero fazer algo Vamos ver se eu consigo Mas todo final de semana Nesse verão Eu quero sair E passear pra algum lugar Porque, sabe? Não vale a pena Se ficar em casa É porque o verão é muito curto Então tem que aproveitar mesmo Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Não esquece de Deixar o seu comentário E o seu like Antes de sair desse vídeo Tá bom? Muito obrigada E até o próximo E até o próximo